Olá, queridos amigos, que a paz de nosso Mestre Jesus nos ilumine, nos ampare em mais um pão nosso de cada dia. Agradeço a TV A Caminho da Luz e o Centro Espírita, perdão, amor e caridade pela oportunidade que estão me dando. Neste vídeo, interaja com o canal. O gostei, o comentário, o compartilhamento, a inscrição no canal, ou seja membro do canal, são pequenas ações que nos ajudam e muito. A frase de hoje é de minha autoria e está contido no livro Sinais da Vida. Pouco adiantará seu arrependimento se não aprender com os próprios erros. Aprender com os próprios erros ainda é difícil. Quando alguém nos fala, você errou, você falou, você agiu assim, a nossa primeira ação geralmente é dizer, eu não, eu não falei isto, eu não agi assim, esse não é meu feitio, essa não é minha personalidade, essa não é minha reação, não fui eu. É muito difícil a pessoa que para e fala assim, deixa eu analisar o que o André disse, e reflete, pondera, ouve a voz da consciência, será mesmo que eu não falei, será mesmo que eu não agi assim, será mesmo que eu não fiz isso ou aquilo? Então ele para, ele reflete, é o homem de bom senso, é a mulher de bom senso, aquele que já procura culpados, olha, eu falei assim, mas é porque em casa eu estou com um problema, olha, eu agi assim, mas é porque no trabalho eu estou com um problema. Quando eu terceirizo o meu problema, não dizendo que haverá dia sim, que não estaremos bem, haverá dias que estaremos com sérias dificuldades, no casamento, no trabalho, na família, no templo religioso, ou perante nós, às vezes a fase que eu estou passando não é uma fase boa, não é uma fase das melhores, então nós percebemos que precisamos evitar aborrecimentos frente a nós mesmos. E com o conhecimento que hoje nós temos, relembramos de Jesus, a quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi dado, nos foi dado informação, consolo, entendimento, compreensão, domínio da lei divina. Agora, se eu não usar esses mesmos conhecimentos, ajudando-me a mudar a minha vida, a mudar meus paradigmas, a mudar a minha forma de ser, de pensar e de agir, eu tenho que repensar profundamente se a mensagem espírita está me ajudando na minha modificação. Eu preciso analisar, eu preciso repensar, eu preciso ponderar até na onde que a mensagem espírita está verdadeiramente me ajudando. Ou qualquer outra religião, que tem pessoas de outras religiões que me acompanham diariamente, se eu não estiver enaltecendo na bondade, na solidariedade, na fraternidade, eu tenho que procurar um lugar que me ajude. Lembrando que se eu não der o primeiro passo, ninguém dará por mim. Se eu não fizer a minha parte, religião nenhuma fará por mim o que cabe exclusivamente a mim. Então, quando eu penso mais, quando eu equilibro mais, quando eu reflito mais nas minhas ações, os meus arrependimentos serão cada vez menores. Esta é uma mensagem de reflexão. Pensemos nela, mas pensemos agora. Música 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 Música